E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani e no vídeo de hoje eu vou jogar PK-XD! E eu estou aqui vestida de volts, galera! A gravidade está chegando ao fim, esse evento incrível que o PK-XD trouxe pra gente. Queria muito que essas tubulações aqui ficassem aqui no universo, isso é muito divertido, né galera? O PK-XD fez um certificado, gente! Eu coloquei aqui na comunidade o link e também coloquei um em branco, esse aqui é do canal Mundo das Anas. Preencha o seu aí, guarda com vocês com carinho, tá pessoal? Parabéns! Você e seu time completaram todos os pontos. Agora a energia gravitacional está de volta ao normal. Pra quem não sabe, o canal foi do Team Flame esse ano e eu estou aqui coletando meus prêmios com vocês. Vocês já coletaram os seus? Pessoal, se você não coletou ainda, então corre pra coletar, verifique tudo o que está faltando aí, porque daqui a pouco o PK-XD atualiza e você vai ficar sem os prêmios, tá bom pessoal? Me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar escrito uma palavrinha secreta pra vocês escreverem aí nos comentários. Então assista o vídeo até o final pra você pegar a palavra secreta e escrever aí nos comentários. Eu também fui do Team Voltes pela minha conta secundária do Garoto Cinza. Pra quem não sabe, eu tenho uma outra conta secundária aqui que eu uso às vezes pra gravações e por ela eu fui do Team Voltes. Estou aqui também coletando meu troféu de prata pelo Voltes. Então pessoal, se você não ganhou esse ano, não fique triste. Ano que vem vamos ter Gravidade Zero de novo e aí sim a gente vai ter que desempatar esse placar de um a um. Então é ano que vem. Olha só o troféu que lindo também, o de prata. Eu também estou aqui vestida de Voltes. Fui Fleme, mas estou aqui vestida de Voltes. E a palavra secreta é essa aí. Se você chegou até o fim do vídeo, então coloca esse nome aí nos comentários. Gravidade Zero. E chegou o momento de eu pedir o seu like aqui pra esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí pra gente, galerinha. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva e já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso aqui. Agora vou dar um passeio aqui de Zeppelin, porque eu mereço, né galera? Voltes Flemes, tudo unido. E o PK-XD não para por aí não. Acaba a Gravidade Zero e vai chegar as férias. Vou deixar esse card que está aparecendo aqui na tela pra vocês. Se vocês não assistiram o vídeo do spoiler, então clica aqui nesse card. O vídeo anterior, a gente mostrou tudo. Tudo que vai vir aqui nas férias do PK-XD. E é a próxima atualização. Olha só esse rastro dessa armadura, gente. Que legal. Fica muito lindo o rastro dela aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!